POKEMONQUEST 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 Bem, amigos do YouTube, vamos voltar com Pokémon Quest Vocês estão olhando a minha energia aqui em cima vocês devem estar se perguntando Bortão, como é que você vai fazer um vídeo de aproximadamente de 15 a 20 minutos só fazendo uma expedição aí que eu te pergunto e se eu tiver Quests pendentes aqui para pegar prêmios Hã? 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 Sentiu, né? Sentiu, né? Esse é o nível, meus amigos Esse é o nível, então É... Bom, vou fazer essa expedição essa próxima expedição, ganhando, perdendo vou usar a bateria Cara, eu acho isso nojento olha só, não, sério você não pode pegar o prêmio porque ele automaticamente aumenta já as suas energias ele não é guardado como se fosse um item acho que essa a underscore é mais escrota a underscore é mais escrota desse jogo, pra falar a verdade se não, a mais escrota não, acho que a coisa mais escrota é esse mapa que a gente vai vencer agora a gente vai vencer agora troquei o Ganga pelo Dugtrio de novo e vamo ver o que vai dar agora vamo aí vamo aí vamo ver não dá não tem ninguém, acho que vem em cima, hein? tem ninguém, hein? cadê os bichos? vamo todo mundo embora ah tá ok, deixei esses rounds aqui, hein, cara não é tão vivo nossa o Kazani, ele sempre fica ali colhido ali, apanhando odeio isso, cara nesse jogo os bichos não sabem bem pra onde vão parece que não tem olho, porra que foda, hein? mandando ok veste, veste que explode eita porra ai, corre, corre, corre corre, 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 corre pelo amor de deus porra lá, Kazani você tinha você tinha um trabalho apenas um você não fez agora tá indo na M com esse HP aí mas tudo bem, gente vamo lá a gente já sabe o que esperar mais ou menos agora então sem stress sem stress porque a gente vai vencer mesmo assim olha esses bichos, cara o que é o que é que houve? meus bichos teleportaram o que? se jogou pro gado vocês viram isso, gente? não, eu vou repetir aqui pra vocês o que aconteceu porque gente, eu tô entendendo mais nada gente, eu tô sem palavras agora muito sem palavras tô muito sem palavras ai meu Deus agora tô sem palavras ai meu Deus 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 ai alguém faça alguma coisa pelo amor de deus Agora mais de pé, mais de pé, mais de pé, mais de pé De pé Não, do que trio Marulho Só falando assim Bom, chegamos Juntei no Gas Sai daí Gente, gente Gente, gente, saiam Ah não, eu sobrou o Salakazou Ai meu Deus, eu tô com medo disso Ah não Salakazou, você não sabe fugir, mas foge Fuja Ah meu Deus, não, 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 não Não, não Fica pra lutar, vai Forra bravamente, tá O Dug3, você sabe Você, você, três Três, três cabeças pensantes Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Ah, o Dug3 dormiu Mostóis, não cai fora, só Cai fora, mostóis Você tá com medo do que é isso Não vacile comigo Ai meu Deus Ah meu Deus Ah, o Alakazou voltou Ok Ok, 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 ok Toma no controle, toma no controle Ah não, não toma, não toma Sai Alakazã Porra Ele não sai Eu tô Tô pássimo com isso Alakazã não sabe mais fugir, cara Desaprendeu Ok, vamos lá Vamos usar a nossa Nossa caipirinha aqui Sem estresse Sem estresse Ok Ganhar Mielzinho também Significa que vai ser Mielzinho na chupeta agora, hein Mas cara, aquele teleporte Vocês viram isso, gente? Não, agora sim Repete a cena aí O que aconteceu aí Sem estresse Sem estresse Porque a gente vai vencer mesmo assim Olha esses bichos, cara Que que houve? Meu Deus Os caras teleportaram O que? Você jogou pro gado? Sério Essa expedição foi muito nojenta, cara Sério Ok, agora vamos jogar sério Vamos jogar sério Vamos jogar sério Seriedade agora, hein Vamos aí Destruindo tudo Olha lá Lebrou pedra sobre pedra Não sei nem o que eu vou fazer Show, 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 show Por que que o Dug Tril só tá com esse HP? Será que foi por causa do Cluster? Esse grilo, hein Tá bem bonito Ah, não Não, tô meio disabled Não, tô meio disabled Não, não tô pegando mais nada Ah, vai explodir Sai! Ah, o Dug Tril tomou, hein Duas vezes Pô, não sobreviveu Ah, eu sou um de Magnetons, né? Não, deu um golpe errado Errou, errou, errou o Bud É sério Ah, sério, cara Ok Fiquem aí um pouco Fiquem aí um pouco Tô legítimo Tô legítimamente com medo Agora A Kaze morreu E o Alakazan ficou paralis... Nossa Pior cenário possível Não tem Alakazan Alakazan Ah Vamos Não tem Não tem Quecapinalizada Vai Eu sou muito Não tem Adabau Caramba Eu O Bugado Mostra Sério, odeio esse jogo, odeio esse jogo, sai daí cara, porra tu é diabo, tu vai fazer tipo um Electrold, ah tá vendo, esse bicho tá doido aqui, usa dig, agora mete o pé porque quer explodir, uuuh, 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 to me nervosinho cara, uuuh, não sei nem o que eu faço cara, se ela casou a beira da morte, ah o Blastloid voltou, mas, cara, foda viu, tá foda, sério, eu não quero passar mais duas semanas jogando esse jogo só pra aumentar o nível dos bicho, porque Sério, é uma coisa pior que a outra, não, o rapazão já morreu, sai daí, sai, porra, porra, trucidado aqui, hein, porra, não, sério, sério, preciso de uma solução, Eu vou mais uma aliás, só mais uma, só pra confirmar, eu sou ruim nesse mapa, se eu perder eu sou ruim, sério, eu sou, desde que eu voltei a jogar esse jogo efetivamente, eu só vencei um mapa, e era só o mapa que eu tava preso, eu não consigo admitir isso, não consigo, ok, alto eslobo, ele é perigoso, nossa, errou feio ali, tudo bem, tudo bem, suave, 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 quem vem, quem vem, um Ghastler ali, o Ghastler dando mole aqui, nossa, tô meio disabled, matando o Ghastler, não vai explodir mais, isso é ótimo, não, era pra usar pro saibim, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, a gente tomou disabled, mas tá passando efeito, ok, 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 sólido, sólido, beleza, dig, 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 um golpe cara, isso é ridículo, porra, a gente vai de cara pro golpe, isso é ridículo, cara, toma, um raio chulo, eu também tenho, ah, sério, ah não, para cara, que ridículo isso, cara, porra, usa esse Shadow Ball, cara, vamos usar o Dig, não é bom para usar inimigos juntos, Shadow Ball, Shadow Ball, vai, sério, eu tava prestes a quebrar esse controle agora, real, 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 gente, poora, porra, 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 o Pokémon de Terra, está bonito, elétrico, isso é muito triste, ah cara, para, 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 a chule da ball e saiu correndo, vai, vai, usa essa merda e vai embora o que ela está fazendo ali corre Alakazan aí é foda não estou entendendo mais nada do que está acontecendo aqui fujam vai correr não consigo vencer essa merda não, sério são umas coisas impossíveis que só acontecem nesse jogo sério quer saber? desisto, vou para o próximo mapa no mundo 10 mas eu vou só só no próximo vídeo porque cara, estou sem continuar agora vou tomar outra água foda, viu? foda amanhã até mais falau, valeu, tchau fui ah, eu esqueci agora que eu reparei aqui a receita terminou vamos ver quem é vamos ver abre 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 porque eu estou estressado vamos ver quem vem miau interessante manana manana niva 68 o que esse bicho tem? 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 uhum scratch tá vai pro food tá, agora é certo tchau fui fui